Ana Luísa Restaurante, a mais saborosa comida da região, aos sábados deliciosa feijoada e para o Happy Hour, cerveja gelada tira gosto variado. Ana Luísa Restaurante, Rua Angola 472, bairro São Paulo BH, teletregas 3432 8040. Venha falar com a Vilma. É, telespectadores, MC, celulares e informática. Quero desde já agradecer a todos os amigos, agradecer a todos os clientes e que nós começamos um ano feliz com a vitória para todos. Eu agradeço a todos os clientes que dão preferência para nós. Desejo para eles um 2012 cheio de felicidade, paz e amor. Hoje é assistência técnica e acessórios em geral. Temos celular hoje em promoções, 140 reais, que é o celular nacional de dois chips, um ano de garantia, dividido em seis vezes o cartão. Outras promoções também, como carregador de pilha, bateria, muitos produtos de informática. Presente também, perfumes? Presente, perfumes, Natura, Jequiti, Avon, fone de ouvido, manutenção em geral. Temos Minas Cap, temos Raspaminas, Jardim Vitória, Avenida Borges, 256. Telefone é o 3435 5410 388 2496. Opa, vem, vem, começa o ano aqui, ano novo e o ano inteiro. É, até as espectadoras, estamos aqui na linha móveis. Agradeço, né, de todo o coração e com toda a humildade a todos aqueles que sempre me ajudou nesta comunidade, pedindo a Deus que lhe dê um feliz ano novo, com muita paz, saúde e alegria. E obrigado por estar comigo. Tem 17 anos que eu estou na região. Cadeira, mesas, mesas de todos os tipos, mesas para computador, colchões, sofá, enfim, uma linha praticamente completa. Completa para quarto, sala, cozinha? Sala, cozinha, tudo. 3493 5280. Eu e a Graças estamos aqui à disposição dos nossos clientes. Seu endereço? É Avenida Borges, 337, bairro Jardim Vitória. Venha para cá, Lia Móveis. Este é o nome do Teresco? Com certeza. Teresco ano novo e ela deseja para todos vocês, né, Lia? Com certeza. É, até as espectadoras, estamos aqui no bairro Jardim Vitória, Restaurante Rampar. Ao lado da nossa princesinha, é ela... Vitória. Teleentrega, convênio com a empresa, faço contrato também, comida mineira. A pura e a verdadeira? E a verdadeira. Pratos variados todos os dias. De segunda a sábado? É na quinta e na sexta, nós temos especialidade do tropeiro na quinta e a feijoada na sexta. Ah, na sexta a feijoada. Diz que a feijoada é a melhor da região, né? Com certeza. Igual não tem? Não tem. Fala, é a melhor? É a melhor. Vem pra cá, fala com eles. Vem pra cá. É pra quem exige qualidade e bom preço. 34930511, Avenida Borges 357, Jardim Vitória. Grita pra eles, feliz ano novo pra vocês. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra todos. E aqui é a família Delmar, servindo a sua família e servindo vocês. Maneiro. Fui. Bande. O povo é TV. Estamos aqui hoje no Frigo Costa. Hoje a gente tem cinco casas na Grande BH. O que hoje a gente oferece é uma tela de entrega, uma carne temperada ao cliente. Uma carne de qualidade. Uma carne de qualidade e o que pode fazer melhor pro mercado, né? 3, 4, 3, 5, 69, 6. Cláudio Repórter. O bairro Goiânia acaba de receber mais um supermercado da Rede Mania. Enari, fala um pouco a respeito da promoção. O Rede Mania tá com promoção. A cada 30 reais em compra, você concorre a um cupom. Pra concorrer a uma moto 125, é rua toda, 120, bairro Goiânia. 3, 4, 6, 6, 35, 64. Bom dia, telespectadores. Estamos continuando a nossa reportagem sobre o bistrú Jardim Gourmet. Aqui a gente tem uma área de jardim que as pessoas descontraem, relaxam um pouco, esquecem o estresse do dia a dia. Eu tenho no fundo ali uma horta que eu colho todas as ervas que eu uso nas minhas comidas. O manjericão, o tomilho, o louro, o alecrim, a flor de capuchinha que a gente fez nas nossas saladas. E essas carpas aqui, as crianças deliciam aqui, quando estão aqui almoçando com seus pais. E a nossa ideia aqui no bistrú é trazer as pessoas pra fazer seus eventos aqui dentro. Seja aniversário, batizado. A gente tem aqui uma peculiaridade que é um café de Minas, que a gente monta aquela mesa enorme de quitandas mineiras, com sucos de frutas nossas mineiras, as broas de fubá, pão de queijo, biscoito de queijo, aquela coisa bem gostosa, bem mineira mesmo, que é pra gente valorizar a gastronomia mineira. Então, além desse espaço gostoso que a gente tem aqui pra fazer eventos, eu trabalho também na área de refeição empresarial, café da manhã empresarial, coffee break, welcome coffee, brunches, eventos empresariais em geral. Uma coisa muito importante são os cursos de gastronomia que a gente faz aqui no bistrú Folha Gourmet. Eu dou aula de culinária indiana, curso de saladas especiais, comida chinesa, e vários chefes de cozinha, amigos meus que deram aula pra mim no IGA, Paul Nielsen, que é muito conhecido de todos, a Cláudia Porto. A gente está aqui à disposição pra fazer cursos de gastronomia, com turmas fechadas, turmas pequenas, porque a gente gosta que todo mundo participa dos cursos, né? Aquele curso mais participativo do que o demonstrativo. E a gente está à disposição, a gente tem vários cursos aqui, é só consultar o site do bistrú e ter acesso a esses cursos. Supermercado HF Redmania, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, no açougue, carnes frescas todos os dias. Compre bem barato, aqui, Rua Furquim Werneck, 843, Bairro Tupi, telefone 3445 4355. Meus amigos, bom dia. As recentes pesquisas nos mostram que o Brasil líder é impunidade aos crimes violentos e com grave ameaça. São sequestros, homicídios, estupros, estelionatos e tantos outros. De um lado, temos que a polícia judiciária demora dois, três anos para concluir o inquérito. Do outro, temos a justiça, como todos sabemos, morosa, lenta, burocrática, que quando chega a condenar um criminoso, o crime certamente já estará prescrito. Precisamos fazer um movimento para que a sociedade brasileira não sofra tanto, pois nós merecemos o melhor, porque somos pessoas de bom caráter. No geral, o Brasil precisa acordar. Silvio Capistrano, advogado criminalista, direto para o programa O Povo e a TV. No Centro de BH, um lugar ideal para você almoçar o que há de melhor na comida mineira. Ou para o seu happy hour com os amigos no final do dia. Bar, restaurante, lanchonete, terceiro tempo. Rua Tupis 439, Centro BH. Telefone 841-4612. Mega cartucho informática, atendimento personalizado, manutenção e venda de computadores novos e usados, recarga de cartuchos, suprimentos para informática. Rua Penido 42, bairro Pirajá. Telefones 3432-7591-346-4743. É, telespectadores, estamos aqui no bairro Goiânia. Dentro da padaria Trigoiânia, uma das melhores de toda a região. A padaria Trigoiânia, ela vende com os melhores preços a toda hora. Aquele pãozinho quentinho, do jeitinho que a dona de casa gosta. Aqui tem, tem a camisa farta. Preço, já falei, é o melhor. Tortas, salgados, tudo isto são as delícias para a sua casa. Um abraço para o nosso amigo, para a direção é o Álvaro, a Aline e o Rafael. Parabéns, parabéns. E o endereço, todos sabem. Rua Maria Conceição Bonfim. Rua Maria Conceição Bonfim, 1284, bairro Goiânia. E para vocês é o 34326713. De segunda a domingo, a melhor. Opção, padaria Trigoiânia, igual. Ha, ha, eu pago para vir.